A partir de março começa a novela Amor Perfeito, a próxima trama das seis da Globo. A substituta de Mar do Sertão estreia com o elenco badalado. Para o papel de Marcelino, foi escalado ator Mirim Lévia Zaf, sucesso ao protagonizar o musical Pequeno Príncipe. O garoto será criado em um mosteiro por alguns religiosos com diferentes personalidades. Nesse núcleo, estarão presentes os atores Tônico Pereira, Babu Santana e Carmo da Alavechia. Típico de toda novela das seis, Amor Perfeito terá uma mocinha batalhadora. A protagonista será Maria Elisa Marrê, vivida por Camila Queiroz. Destemida, ela enfrenta o pai, Lionel Rubião, Paulo Gorgulho, para estudar administração na capital, mas acaba envolvida em um plano macabro de sua madrasta, Giuda, Mariana Chimenez. A mejeja mata o marido, e acusa a enteada, que é presa. Detida, ela descobre que está grávida de Orlando, Diogo Almeida, e foge da prisão. Mas a mocinha dá a luz no caminho, é capturada e seu bebê é levado para um mosteiro. Anos depois, fora da cadeia, Maria Elisa vai buscar vingança contra Giuda, procurar o seu filho e reencontrar Orlando. Na cidade, ela vai se envolver com Júlio, Daniel Rangel, seu amigo de infância. E ficar na mira de Gaspar, Tiago Lacerda, um advogado que parece boa gente, mas é o principal comparsa da vilã.